Música Por enquanto eu não posso dizer muitos detalhes Bom, muitos Alguns infelizmente vão ter que esperar um tempo para De novo Alguns infelizmente vão ter que esperar mais um tempo devido a este Por isso eu peço a você Que ore por este ministério Para que as coisas continuem assim Cada letra Cada música Cada canção Sendo por ele Para ele E eu errei Vamos lá Por isso eu peço a você Para que ore por este ministério Finge que tudo permaneça como está Não, não Siga-me nas redes sociais Para estar por dentro das novidades Bastidores Entre outras coisas Por enquanto isto é Por enquanto isto é tudo Por enquanto isto é tudo Como é que eu posso ter errado Música 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 Música